2 do 12 de 2022. Hoje eu vou entregar um vídeo para vocês de atualização completa sobre a Position. Dois produtos recebendo upgrades, recebendo atualizações importantíssimas para a Position que pode chegar ainda em dezembro. Vamos falar também sobre o gráfico porque nos últimos 30, 40 dias a Position recuperou, recuperou bem. Em algum momento chegou a recuperar mais 60% do seu valor. Vamos ver o que está por trás disso. Será que é um movimento que pode levar a Position cada vez a valores mais altos? A gente vai entender isso no gráfico. Vou fazer um tutorialzinho para vocês completinho sobre como você mover as suas poses lá para a blockchain da Pose, para a Pose Chain, fazer o seu stake, obter rendimentos ali próximo de 30%, rendimento que está muito bom. Então esse vídeo é muito importante para você investidor da Position. Não esquece de já ir curtindo esse vídeo, se possível compartilhar. E para você que não é inscrito, não se esquece de se inscrever. Pois bem, pessoal, vou começar aqui apresentando esses três produtos para vocês, tá? A gente tem uma informação que pode ser negativa para alguns, mas é uma informação que eu preciso repassar para vocês. Não é uma informação da equipe, mas é uma informação que, de acordo com o que eu estudo do mercado, eu tenho essa convicção de que isso vai acontecer, tá? Já vou mostrar aqui para vocês, essa é uma informação muito relevante. Pois bem, pessoal, dois novos upgrades. Upgrades importantes chegando aqui na Position. Quais são esses upgrades? Dex 2.0, DPTP 2.0, tá? Bom, o que esses produtos vão entregar? Esse produto, eu acredito que a Dex, eles estão 80% de desenvolvimento, segundo a última atualização da Position, o Dex, 80% de desenvolvimento para cada um deles, tá? A Dex 2.0 vai fornecer o melhor preço entre as Dex, melhor derrapagem do que o AMM Dex tradicionais, maior liquidez, suporta order book e também order limit e pode ser colocado onde tem, tá? Restringir ataques de... Sandwich, obrigado, Google Tradutor. DPTP 2.0, pessoal, isso aqui também é uma atualização muito importante. Mas, aqui não precisa, eu vou deixar esse artigo aqui, a gente não quer se prolongar muito para o vídeo não ficar longo. Acho que o ponto mais relevante aqui é essa Dex 2.0, né? A gente sabe que a Pose, a Position, ela é uma Dex e ela é uma Dex que visa concorrer com os principais protocolos do mercado, como a B-Swap, como a própria PancakeSwap, quem sabe, lá na frente, num futuro, né? Ser a maior Dex dentro da sua própria blockchain, o que pode ser muito bom para o Pose. Então, acho que a Dex 2.0 aqui é o melhor lançamento, o melhor upgrade desse fim de ano da Pose. Tá, ok, estão entregando. O ponto mais importante aqui, pessoal, é... Os caras estão trabalhando, como eu sempre comento com vocês. Ah, mas o Pose corrigiu uma infinidade, corrigiu um monte. Que você tem que ser relativo com o que você entende de Bear Market, tá? Os fundamentos do protocolo mudou? Mudou alguma coisa? O pessoal deixou de trabalhar? Não está trabalhando? Então, você tem que entender. Ah, eu fiz todo o meu investimento de Position, comprei todas as minhas Pose lá no preço mais alto dela. Quem está errado? Posição que está errado? Ou o mercado que está errado? Ou você que fez um aporte errado? Comprando todo, não saindo, talvez, quando começou a corrigir, quando perdeu aí já 30%, 40%, 50%. Talvez até com 50% começaria a ter saído, porque a gente estava entrando em Bear Market. O Bear Market é cruel com altcoins, principalmente com protocolos menos estabelecidos. Levando até esses protocolos a deixarem de existir. Então, o mercado de baixa, principalmente prolongado, ele é cruel com as altcoins, tá? E aqui a gente tem, pessoal, um detalhe muito relevante. O cara trabalhando, entregando novidades, entregando novos recursos, lançando a sua própria blockchain, eu acho que está no caminho certo. Tudo o que a gente vem acompanhando aqui, independente de correção, estão no caminho certo. O ponto agora, já que a gente está falando de correção, já que a gente mostrou para vocês o que está chegando agora, vamos dar uma olhadinha nisso daqui, no gráfico. Porque lá, desde 22, 23 de outubro, o Token Pose começou a recuperar. Vamos colocar um marcador aqui, uma contagem para a gente entender quanto que recuperou. Olha só, em algum momento, pessoal, chegou ali a 60% de recuperação. Neste momento, chegou ali mais ou menos a 42%. Eu comprei nessa região aqui, fiz a minha primeira parcialzinha. Lembro que eu comentei com vocês, né? Pós-hacker aí zerado, estava zerado de pose, então eu precisava fazer meus aportes mais uma vez. Fiz mais ou menos aqui, 50 dólares. Neste momento, vale ser 100. Imaginando, pensando em vender, a minha ideia é acumular mil Token Pose. Veja bem, pessoal. Veja bem o que eu estou falando com vocês aqui, tá? Eu tenho uma carteira bem rechada, no caso de capital, mas são mil Token Pose. Este é o meu aporte. Este é um valor que, se for tudo por água abaixo, se nada der certo por aqui, o que eu não acho que vai acontecer, mas pode acontecer, não vai afetar a minha carteira. Então, veja bem como você está dividindo a sua carteira no per-marcha, tá? Nos protocolos mais arriscados, 10 milhões de market cap. Ok, 10 dólares, 20 dólares, já pode fazer uma diferença gigantesca para você no próximo ciclo. E ao mesmo tempo que perder isso daí, talvez não vai fazer diferença, não deve, na verdade, fazer diferença na sua carteira. Então, tenha sempre isso em mente. Diversificação e quanto mais arriscado for o protocolo, menor é o aporte que você deve fazer. Entendemos? Isso não significa que você pode ficar de fora, por exemplo. Você pode aproveitar uma posição desse jeito que eu acabei de falar para você. E quem sabe ter resultados brilhantes lá na frente. Então, vamos lá. 40, mais ou menos 40%. É uma boa entrar agora, pessoal? Eu coloquei algumas linhas aqui para a gente entender. Primeiro, começar a fechar acima desses 14 centavos aqui seria muito bom no curto prazo. Começou a fechar acima desses 15, 16 centavos, isso daqui é como o Bitcoin retornar acima dos 20 mil dólares e continuar subindo, tá? Então, para mim, passando aqui, se é positivo, eu consegui seguir essa demonstração de força agora com esse lançamento desses upgrades e superar esses 16 centavos e conseguir, ela reverte uma tendência de baixa gigantesca, tá? Isso daqui seria muito importante no curto prazo. Agora, se você vem e continua caindo aqui, pessoal, eu recomendaria que você ficasse de olho nesse suporte aqui dos 8 centavos, tá? O ideal é que ele não perca esses 8 centavos aqui, pelo menos no curto prazo, a depender do mercado, é óbvio, né? Mas referência sempre ao Bitcoin. Então, se o Bitcoin estiver lateralizado aqui, o ideal estiver lateralizado, o ideal é que a pose continue, pelo menos, lateralizado ou que faça tentativas de romper essas resistências aqui e respeite esse suporte, ok? Então, a gente olhou o gráfico aqui, agora eu vou mostrar para vocês algo importante. Vamos fechar esse Google Tradutor aqui, vamos clicar aqui sobre Position e vamos entender, pessoal, um ponto aqui para mim que não é negativo para mim, mas que eu acho que vai precisar ser feito. Por quê? Vamos entender isso daqui, ó. A gente tem, neste momento aqui, mostrando para a gente que está em circulação, 79 milhões de token imposto. 85, tá? Abre uma margem aqui de 15 milhões de tokens para trabalhar até chegar aos 100 milhões de tokens. Ok, tá? O que a gente tem que entender aqui? Que a capitalização de mercado da Position hoje é de 10 milhões, certo? Certo. A margem de tokens disponível para trabalhar, se você ignorar, por exemplo, que tem rendimento de pose lá na Position, para eles trabalharem até chegar aos 100 milhões de tokens, é muito pequeno. Então, o que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender aqui que esse supply máximo, ele possivelmente, no curto e no longo prazo, ele vai precisar ser ajustado. Se a gente olhar, por exemplo, para os principais blockchain do mercado, como, por exemplo, a Fenton, a Solana e por aí vai, esses protocolos, eles giram em torno de 200 milhões a 500 milhões de tokens. Alguns deles até bilhões, como é o caso da Matic. O que a gente precisa entender? Os protocolos, eles precisam de margem para trabalhar. Porque o capital deles, para eles fazerem uma promoção, para eles fazerem um margem, tem que vir dos tokens. Precisa ver dos tokens. Então, pessoal, não estou alarmando vocês, causando fonte, muito pelo contrário. Isso aqui, olha o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Porque as principais blockchain do mercado têm aí seus 500 milhões de tokens, 200 milhões de tokens. Então, não faria muita diferença, tá? Mas a gente precisa entender que isso aqui provavelmente vai precisar ser ajustado. A mudança aí do Pose aqui na plataforma para o PTX já foi uma boa, foi um começo aí. Mas a gente está muito próximo. Eu acho que vai precisar mudar essa situação aqui. Mas vamos ver como é que vai ser os próximos dias. Isso é apenas uma projeção do futuro que eu estou comentando com vocês. Não é uma certeza que não é uma garantia, tá bom? Pessoal, então a gente comentou sobre gráfico, comentamos sobre essas atualizações chegando, mas tem mais. Agora é a hora de fazer aquele tutorialzinho, né? Vamos fazer aquele tutorial. A gente vai sair aqui da Position e a gente vai lá para a Position. Como a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, a gente tem uma ponte desenvolvida aqui pelo pessoal. Vamos localizar essa ponte aqui, já encontramos ela. E essa ponte da BNB Chain para a Position. BNB Chain, o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou vir aqui na Position, pessoal. Eu vou adicionar, então, a Pose Network na minha Wallet, tá? Vamos clicar aqui. Aqui no Opera, né? A gente precisa selecionar aqui a nossa Metamask. Aqui, eu vou pressionar um F5. Vou adicionar aqui, pessoal. Olha só. Cliquei em adicionar. Vai vir, então, a notificação para a nossa carteira. Os dados já preenchem automaticamente. Vamos aprovar, tá? Aprovou. Não preciso trocar de rede, tá? Vou cancelar aqui porque a gente precisa fazer esse processo aqui de transferência. Agora, eu vou clicar no máximo. Olha só. Tem uma taxinha, tá? Tem uma taxinha de Pose aqui para você pagar. 517 vai ser bem 509. Mas não se preocupe. Essa taxinha aqui é de 7 Pose. Não se preocupe que lá dentro da Pose Tinha a gente vai ganhar isso aqui de volta. Então, fique tranquilo. Vamos aprovar. Vai vir a notificação aqui para a nossa Metamask, tá? Aprovando, a gente já pode, então, fazer esse nosso swap. 10 centavinhos aí. A taxinha padrão, né? Agora, a gente vai pegar mais uma taxinha para fazer essa transferência, então. Aqui, a gente só fez essa aprovação, né? Vamos aguardar aqui alguns segundinhos e aí a gente vai fazer. Pessoal, isso aqui é um tutorialzinho, tá? Se você ficar muito rápido para você, vai pausando o vídeo, ficou com dúvida, comenta aí. Mas, se você acompanhar certinho, você não vai ter dificuldade. Confirmamos mais uma vez, tá? Clicamos aqui em confirmar. E a transação foi enviada com sucesso, tá? Então, a gente fez a transferência. A gente saiu da Pose Tinha e a gente saiu da Pose Tinha, né? E a gente foi lá para a Pose Tinha. Pausa rápida para informação. Isso daqui, pessoal, está na Pose Tinha. É porque você acredita que vai dar tudo certo. Correto? Entendemos essa questão? Então, entendemos. Se não der tudo certo, for tudo por água abaixo, digamos que uma Pose Tinha da vida saia do ar. O pessoal simplesmente fala, não, a gente vai encerrar tudo isso aqui, ninguém vai sacar mais e pronto. Você não está mais na BNB Tinha. Você não vai conseguir retirar seus fundos, tá? Então, preste atenção nisso. Só mova para a Pose Tinha. Se você quer apostar no protocolo a longo prazo, você acredita que a longo prazo ele vai te entregar bons resultados. Caso contrário, mantenha na BNB Tinha, mesmo que você não esteja fazendo renda passiva com ele, certo? Eu recomendo renda passiva. Eu recomendo se você está investindo na Pose, opa, mova para a Pose Tinha, né? Porque se você que vai segurar a longo prazo, mova para lá. Porque se o protocolo der tudo errado, o protocolo morrer, de qualquer maneira, você vai perder. Mas aí você não teria a chance de vender e pegar um pouquinho do que restou. Pois bem, vamos lá. A gente já adicionou, então, ao Network. Já dei esse alerta aí para vocês. Vamos aqui para a opção de State, tá? Entendemos essa questão ali. Fácil de vir, né? E aqui, pessoal, a gente vai encontrar um bom validador. O que significa um bom validador? Vamos trocar aqui agora para a Pose Tinha. A gente está na BNB Tinha, né? Aqui, Pose Tinha, certo? Olha só, pessoal. Nossas poses estão aqui. Ok. Perfeito, né? Rapidinho. Clicou aqui em validadores? Pessoal, aqui eu recomendo que vocês escolham, olha só. Expectativa de retorno. 30%. 31, 32, 31. Certo. Essa é uma 1.8 aqui. E essa é a Super Holders. Eu recomendo que você divida pelo menos em duas PUL. Pode ser confiável, pode não ser. Mas o ideal é que você use duas PUL, tá? E com 100% de uptime. Com 100% do tempo ao vivo. Com 100% do tempo trabalhando. Se você observar aqui, a maior parte delas ficar offline em alguns momentos. Tá? Então, 100%? Ok. Vamos colocar nessa 1.8 aqui. Eu vou colocar todo esse fundo aqui, porque depois eu vou mover mais parciais que eu vou fazer. Com a ideia de chegar a 1.2 Token Pose. E aí eu vou distribuir em outros, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Vou clicar aqui em Delegar. Você não pode colocar o máximo porque você tem que cobrir as tarifas. Então, eu vou colocar 500 Pose aqui. Vou clicar em Next. Vou dar um Confirma aqui. Vai ver a notificação na nossa MetaMask, tá? Essa notificação aqui vai cobrar uma mixaria aqui. Não chega nem a um centavo de dólar. Vamos confirmar, então. O que a gente vai fazer aqui? Vamos aguardar alguns segundos. Aguardando alguns segundos, a gente fez, então, o processo de Delegar para a PoseChain. Se a gente vir aqui em Portfólio, a gente observa aqui que a gente tem um total de Pose em Staking 500 e disponível para pagar as tarifas 9 Pose. E está aqui já rendendo uma expectativa de retorno de 31%, certo? Então, pessoal, esse é o processo para você aproveitar esse rendimento aí. Está incrível ainda. O primeiro a chegar, como a gente sempre gosta de dizer, bebe água limpa. Então, seja um dos primeiros. Se você quer continuar ganhando Pose, se você acredita no protocolo a longo prazo, que seja um dos primeiros a ganhar Pose aqui na PoseChain. Move para cá, porque depois esse rendimento vai cair para 10%. Não tenho dúvida disso. Vai ficar ali igual, por exemplo, vários protocolos que pagam 10%, 5% a 10%, tá? Então, aproveite enquanto está no começo. Outro detalhe, ponto positivo. É a primeira vez que eu testo aqui a PoseChain e a tarifa surpreendente, surpreendentemente baixa. Então, que dê tudo certo isso daqui, pessoal. Que a Pose continue voando, porque, na minha opinião, em termos de desenvolvimento, está voando esse protocolo. Isso é tudo que a gente precisa no mercado de baixa. Não quero ser otimista demais. Vocês viram que eu entreguei a vocês vários alertas aí no decorrer desse vídeo, porque são alertas importantes no bear market e é um compromisso que eu tenho com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem. Se você não é inscrito e não se inscreveu, não se esquece de se inscrever aí, porque a gente vai lançar produtos. É, sim, eu vou lançar um produto que eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar aí. Até o final do ano a gente vai lançar, até o comecinho de janeiro de 2022. Até o próximo vídeo.